O louro, quando o mundo foi criado, decretou a todos os chás, que o mundo precisava de algum som. E assim, quando o mundo se criou, o louro chamou todos e falou, Componham em meu mundo o Axé, 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 Axé. Axé. Axé, 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 Axé. Caminhando tinham que terminar, falaram do som pra emanjar, Deus expira com as águas do mar. E mais forte que o bater de um tambor, bater no seu machado, era Xangô. Som a todos ele mostrou, Axé, 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 Axé. No caminho uma linda mulher surgiu, junto a ela o som vindo de um rio, é Oxum com sua beleza veio ajudar. E de longe o barro a eu rio, Oxó se com seu aço viu, o louro fez a terra tremer até. Por quê? Por quê? Axé, 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 Axé. Vai tá compartilhando pra ajudar vocês. Maré com o som do seu guisado, dedé com as palmas deu estralo, e o som das plantas veio com o oçã. E então todos mostraram pra Oxalá, que misturou sons e foi avisar, que esse som se chamaria música. Oxalá, Axé, 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 Axé. Quem quiser agendar a consulta, o meu prefixo tá marcado ali, o meu WhatsApp. Entre em contato pelo WhatsApp, mais 5554984258004. O Pai Wagner de Maralanã, Bruxo Wagner de Astarote. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela Magia Negra, pela Bruxaria e pela Demonologia Salomânica. Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Estamos aqui hoje pra orientar vocês, ajudar vocês com o nosso oráculo cigano. É Mojibá, seu eixo rei, é Mojibá. Ontem eu fiz uma live muito interessante, aonde eu comentei várias pessoas, realmente tinham trabalhos pra ser elaborado, aberturas de caminho. Dei a oportunidade de fazer uma abertura coletiva, que hoje estamos aqui pra fazer. Não deu pra fazer ontem que tava chovendo, mas hoje vamos fazer a abertura de caminhos coletiva. Coletiva. Quem quiser participar, pode me chamar no WhatsApp, pode. Se não chamar, não adianta amanhã fazer a mesma pergunta, gente. Na defesa é Mojibá. É Mojibá. Pombogira é Mojibá. 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 Mojibá. É Mojibá. Pai Wagner está indo para o Rio Grande do Sul. Perto de Canela. Perto de Canela. Gramado. É Mojibá. 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 Um Dumar. Homem, a terra da manhã, mande. A terra maravilhosa, é Mojibá. Ruanda para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor. Atenção pessoal Pessoal do litoral gaúcho Entrem em contato Pai Wagner vai estar passando por aí Agendem a sua limpeza O seu ebó, a sua firmeza Pai Wagner vai dizer o que precisa E vamos fazer o ebó A nossa lei não há Por quê? Do ao mundo inteiro Essa bandeira branca linda Salve o grande criador E salve o portador da luz Ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Na luz divina Seu esplendor Ogunha meu pai, Patacoriogum Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Oráculos Oráculo negro Runas Tarô de Marcela Oráculo dos Anjos Oráculo cigano Oráculo de Exu e Pombogira Tarô de Maria Padilha das Almas E os Búzios de Exu Agende sua consulta Não perca tempo Dia dos namorados Tá chegando Não passe sozinha Passou sozinha Não venha reclamar pro pai Hoje a noite é de muita magia Noite de muito axé Noite de coisa boa Noite de abertura de caminhos Não perca um tempo Vamos começar essa live maravilhosa Que eu tô todo arrepiado aqui Tô todo arrepiado, gente Larô Exu Exu Amojubá Dono dos meus caminhos Laura Silva Conselho no amor Solteira Laura Silva Arão Reflete Laura Silva Laura Tu tá com cortes Principalmente na vida amorosa Vestígio de feitiço Pra trancar teus caminhos Filha Não vai encontrar felicidade Cortes na vida amorosa Filha Relacionamentos oscilando Isso não pode Tem que ter caminhos abertos A Sandra pergunta Se tem reconciliação Com o João Adalho Sandra Amar alguém Na encruzilhada E eu amei Sandra Tem reconciliação, Sandra De com fé Companheiro e amigo leal E quebra feitiço E também de sóis o mal Sandra Não vejo reconciliação Não vejo Cês estão de costas Um para o outro Cês podem tentar Mas não vão encontrar A felicidade, minha filha Tô sendo sincero contigo Pra esse relacionamento Dar uma enganjada Tem que fazer alguma coisa Encaminhar os caminhos de vocês Fazer uma firmeza Ou uma boa Amarração amorosa Amarração amorosa Coração de boi Tenho certeza E agora eu não ando sozinho Seu tranca-rua É o dono dos meus caminhos Monique Rocha Um conselho para Monique Rocha E tá dando ibope Tá subindo 50 ao vivo Monique Rocha Seus caminhos Seus caminhos Tá com alguns obstáculos Minha filha Fazer uma boa limpeza espiritual Na tua vida Pois Tá passando por uma fase ruim Minha filha Coração tá aflito As coisas Tão balançando Na tua vida Pai Ossém Diz que a angústia Tá chegando É sinal que está na hora É ele que chega agora Já deu meia-noite Tranca a rua Que chega aqui Vanessa Casado ou solteira Tainara Otávio Antônio Tainara Tainara Erika Tu me perguntou Isso aí Há três dias Tainara Tainara Cuidado Teu casamento Tá ficando Meio obsessivo Minha filha Coisas estão chegando Coisas estão Atrapalhando Teu casamento Teu obstáculos Isso tá balançando No financeiro Na vida amorosa Não precisa Falar na live Mas você sabe Que seu relacionamento Não é mais o mesmo E nem seu financeiro Se eu falei a verdade Me chama no AXE Que eu tô aqui Pra te ajudar Vanessa Antônia Casada Vanessa Antônia Vanessa Antônia Teu casamento Tá bom Minha filha Tá bom O único defeito É o caminhar Para a prosperidade Do casal Caminhar Para a prosperidade O disserimento É uma coisa simples De se resolver Mas tem que ser feito Comigo ou com outro sacerdote Mas de sua confiança Tem coisas balançando Tem Pequenos detalhes Atrapalhando A volta A volta desse casal Lindo Maravilhoso E a guria Vai voltar Só tem obstáculos Geral Não respondo Gente Monique Rocha Uma pergunta Por pessoa Agente Consulta Pela página Do pai Wagner Ou pela magia Goetia Olha a espada Diogun Ogunye Cristiane Almeida Cristiane Almeida Um conselho Para Cristiane Almeida Balu Aê Cristiane Almeida Notícias boas Vindo para ti Minha filha Parbará Pedindo para tu manter A calma E a tranquilidade Os caminhos Já estão abertos Para vocês voltar Mantenha calma Tranquilidade E estabilidade Emocional Estabilidade emocional Maria Padilha Grita nos teus caminhos Minha filha Tenha fé Que as coisas Vão se encaminhar A Cirlei Vai voltar Com o Gerso Cirlei E o Gerso Cirlei E o Gerso Cirlei Não vejo Uma volta Tranquila Não vejo Vejo obstáculos Intriga Da parte Da tuas Amigas E os amigos dele Botando coisinhas Na cabeça dele Que já faz tempo Minha filha Coração Tá balançando Tá balançando Muita angústia Muita inflição E muita saudade Você quer o Gerso De volta? Entre em contato Comigo Que eu trago o Gerso E essa luz Que vem de Oxalá Canadá O meio da Magalhães Emprego Canadá Teu pai deve adorar O Canadá Que te botou Esse nome Canadá O meio da Guimarães Vem emprego Vem emprego Minha filha Dedicação Não vem na sua área Não vem na sua área Emprego Mas vem um emprego Bom pra ti Com crescimento Crescimento financeiro Que é o que você procura E estabilidade Estabilidade financeira Karine Regiane Alves Qual os sentimentos Do Wagner Por mim Por mim não Por ti né Minha filha Karine Regiane Alves Karine Regiane Alves Qual os sentimentos Do Wagner Com V Ainda bem O meu é com W Karine Regiane Karine Regiane As coisas estão começando A se encaminhar Na vida de vocês Os caminhos de vocês Se cruzam Mãe Ansan Confirma Que não vai ser fácil Não vai ser fácil Pois o passado De vocês Se faz muito presente Na vida de vocês Cuidado minha filha Isso pode afastar Essa pessoa de ti Mas ele está te conhecendo As coisas estão começando A fluir A se encaminhar Na vida A Sarah Kathleen Pergunta se as vendas Vão melhorar Sarah Kathleen Sarah Kathleen As vendas vão melhorar Sarah Kathleen E agora Sarah Será que vai melhorar As coisas Sarah Sarah Fazer uma abertura De caminho Para o financeiro Minha filha Para o financeiro Fazia ruim Chegando agora No meio de junho Aproveita a abertura De hoje Participa Participa Que as coisas Vão balançar Em junho Diz que é hora A cimenta do céu Bateu Oxalá Já diz que é hora Por quê? Eu vou Eu vou Eu vou Fica com Deus E a Nossa Senhora Gravidez Eu não respondo Gente Isabela Ferreira Um conselho Isabela Ferreira Isabela Ferreira Um conselho Gravidez Eu não respondo Gente Vou dar uma resposta Que não vai querer ouvir Isabel Um conselho Firme teus pensamentos Acredite em você Você tem um grande potencial Os caminhos estão abertos Exu e Bará Me confirmam O seu crescimento Mas a única pessoa Isabel Que é responsável Pelo seu crescimento É você mesmo Não acredite No que os outros falam Acredite em você Você tem um potencial Você é capaz E você consegue Minha filha Vitória Silva Vida amorosa Vitória Silva Vida amorosa Vitória Silva Vida amorosa Solteira Vitória Silva Vitória Teus caminhos Estão um pouco fechados Principalmente Na parte do amor Muita inveja Muita intriga Nos teus caminhos Minha filha Isso não pode acontecer Não pode Seus caminhos Tem que andar Para frente Você tem que encontrar Uma pessoa especial Na sua vida Que faça aquela diferença A outra metade Da laranja Aquela pessoa Que te completa Minha filha Entre em contato Que eu vou botar Teu nome Na abertura De caminho Hoje Tu vai encontrar Esse bof Meninas e meninos Problemas do financeiro Problemas do amor Entre em contato Hoje Que eu vou cobrar Só o axé Gente Kayane Martins Trabalho Kayane Martins Kayane Martins Trabalho Kayane As coisas estão oscilando Um pouquinho Fica calma Fica tranquila Tiangô Grita Por justiça Dos teus caminhos Ogume Confirma Que tu é nova Deve ser o primeiro emprego Kayane Primeiro emprego Da sua vida Deve ser Então tenha fé Tenha persistência Nada cai do céu De graça Minha filha Nada cai de graça Tenha fé Acredite em você Acredite no seu potencial Tenha persistência E discernimento E o principal A atitude Érica Medeiros E Jefferson Reconciliação Érica Medeiros E Jefferson Hoje a live é poderosa Gente Érica Medeiros E Jefferson Érica Medeiros E Jefferson Minha filha Vocês estão praticamente De costas Um para o outro Deu uma briga Deu um atrito Ele saiu de casa E não voltou ainda Não voltou Porque você não quer Seus caminhos Tem inveja Tem intriga Muita fofoca Muito diz que me diz Fazer uma boa amarração E amarrar esse bofe Na tua Minha filha Você é a única pessoa Que pode tomar essa decisão Ser feliz no amor Ou continuar triste Tatiana Oliveira Um conselho solteira Tatiana Oliveira Um conselho solteira Tatiana Oliveira Aparecida de Alves Solteira É a Tatiana Minha filha Quem muito escolhe Acaba sendo escolhida Mãe Oxum Me mostra isso Pare de enxergar Com esses olhos E com esses Nem tudo que reluz É ouro A felicidade pode Estar muito próxima De ti E Oxum Me confirma Você está nessa vida Porque você realmente quer Eu quero ele novamente Na minha vida Então entre em contato Com o Pai Wagner Não deixe pra amanhã O que você pode fazer Depois Hoje Pois pensando No amanhã No depois da manhã Pode ser gerado Uma criança Nesse meio termo Que ele está longe E Pai Wagner Aonde tem criança Não desfaz casamento Aonde tem criança Tem uma criança Um anjinho de Deus Pai Wagner Não bota a mão Não estrago família Trago a verdade Ele é Ogum Ele é Ogum Mejê Juliana Alves Um conselho Joana Alves Um conselho Ele é Ogum Mejê Mas das quatro Da manhã Ogum Já vem De alvorada Juliana Alves Um conselho Juliana Alves Cuide 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 dos teus caminhos Minha filha Cuide em quem Você confia Não confie Nas suas amizades Não confie Amigo da gente É pai e mãe Não aceite Coisas Desestranhos Principalmente bebidas Cuide dos teus caminhos Não venha daqui um mês Reclamar Pai aconteceu isso e aquilo Não lembro de nada Cuide Mãe a santa Me alertando E povo de Exu Cuidado dos teus caminhos Não aceite Bebida de estranhos Não aceite Nada de estranhos Baba Oromio Emanjá Seleovodum Baba Oromio E herói Ereija Ero Oi Baba Oromio Emanjá Seleovodum Baba Oromio Minha querida Mãe Emanjá E Baba Oromio Emanjá Seleovodum Emanjá Seleovodum Jaqueline Bompeti Financeiro Jaqueline Bompeti Financeiro Live boa Live poderosa Do Bruxo Wagner Jaqueline Bompeti Financeiro Está passando por turbulências Minha filha Está oscilando O teu financeiro Não está fechado Mas está oscilando Está oscilando Está balançando Não está progredindo Mas não está decaindo Minha filha Firmeza Cubará Ou com Exu Fabiano Fabiano Vida amorosa Solteiro Fabiano Vamos responder também Os jovens Fabiano Fabiano Teus caminhos Estão abertos Para o amor Meu filho Preste atenção Conselho de pai Wagner Não tente sentar Em dois bancos Sentar em dois bancos Você acaba caindo Seus caminhos Estão abertos Para o amor Mas seja fiel A uma pessoa Duda Santana Só agendando Consulta espiritual Valquíria Valquíria Seron Um conselho Valquíria Seron Saúde eu não respondo Gente Só marcando consulta Valquíria Seron Te entregue Nesse ano Minha filha Crescimento Paz Harmonia Felicidade Seja feliz O dinheiro Vai bater Na tua porta Coisas boas Estão vindo Envolvendo Prosperidade Romário Costa Um conselho Romário Costa Um conselho Romário Costa Um conselho Romário Financeiro Balançando um pouquinho Romário O povo de Exu Mandando tu tomar Decisões Atitudes Não deixe Junho Ser que nem Foi maio Tome atitudes De serimento Seja um homem De presença De atitude E um homem Poderoso Nos negócios Erivaldo Alves Da Silva Um conselho Para Erivaldo Erivaldo Alves Da Silva Um conselho Do Bruxo Wagner De Astorote Hoje a live Tá boa Live poderosa Abertura de caminhos Coletiva Gente Conselho Do Bruxo Wagner Para o Everaldo A espiritualidade Tá te chamando Meu irmão Tá te chamando A espiritualidade Xangô grita Por justiça Pela sua vida E Pai Oxalá Abençoando Sua caminhada As coisas Balançam Balançam Mas sempre Dão certo Porque Você tem Grandes guias Esperando Para trabalhar Com o senhor Sandra dos Santos Um conselho Sandra dos Santos Um conselho 27 minutos De muita Live Muita energia Boa 60 pessoas Ao vivo Sandra Sandra Pare com as Desconfianças E incertezas Acredite mais Em você Pois você Está colocando Obstáculos Principalmente Na sua vida Profissional E na sua Vida amorosa Minha filha Carol Pinheiro Vou conseguir Passar na experiência Sandy Pinheiro Sandy Pinheiro Experiência Ela sofreu Acidente Está voltando Trabalhar amanhã Sandra GB Lucas Um salve Para a galera Do GB Lucas Sandra Não vai ser fácil Vai passar Por turbulência Tem cortes Do teu lado Profissional Olhando meu baralho Hoje E acredito Que não Vou passar Da experiência Fazer uma firmeza Com o Ogum Para tu continuar Trabalhando Filha E dar comida Para Exu Ivete Compagnes Seja muito Bem-vinda Um salve Para o pessoal Do Arroio do Ouro Descendo Para Feliz Bom princípio Indo para São Sebastião Do Caí Vá pela Rota De Nova Petrópolis Desça Aquele caminho Maravilhoso Aquelas curvas Lindas Passe Em sentido Arroio do Ouro E pare Na lanchonete Da Ivete Company Manda um abraço Para o Beto E para o Morcegão Vale a pena A gente Cerveja gelada Suco natural Gastronomia Maravilhosa Paulo Souza O amor Tá brabo Paulo Souza Paulo Exu Confirma Caminhos Fechado Paulo Fazer uma Boa abertura De caminho Para estabilizar Tua vida amorosa Meu filho Marlene Marlene Marques Marlene Marques Marlene Marques Marlene Marques Um conselho Para Marlene Marlene Autoconfiança Minha filha Depois que tu sai Dessa live Vá no espelho E olhe no espelho Olhe a mulher Que você é Minha filha Autoconfiança Você tá colocando Obstáculos Na tua vida Tá deixando De viver Minha filha O que as pessoas Falam de ti Não interessa Quando as pessoas Te botar pra baixo Vá na frente Do espelho E olhe A mulher Que você é Guerreira Forte Povo de Exu Confirma A força Nos teus caminhos As atitudes Nos teus caminhos Maiara Oliveira Maiara Oliveira Será que o Vitor Vai querer algo sério Maiara Oliveira Maiara Oliveira Não Os caminhos de vocês Tá muito devastados Tá faltando um empurrãozinho No Vitor Tá faltando um empurrãozinho Pra dar uma chacoalhada Ele tomar uma atitude Te pedir Noivado Te pedir Namoro Tomar atitude Falta atitude Na parte dele Minha filha Também não sei A idade dele Quando vê uma pessoa nova Mas falta atitude E discernimento Falta um empurrãozinho Nele Valquíria Pereira Um conselho Valquíria Pereira Valquíria Pereira Valquíria Dá uma atenção Pra espiritualidade Minha filha Espiritualidade Tá te mostrando Um caminho maravilhoso Minha filha Não tô te convidando Pra vir pra minha religião Pode ir na igreja católica E na evangélica também Mas tenha fé Acredite Em dias melhores Oxum e Ogum Me confirmam Isso Dê mais uma atenção Pra espiritualidade Não é ir só no domingo Na missa Minha filha Tem que rezar todos os dias Exum Me mostra os teus caminhos Com algumas turbulências Tenha firmeza Atitude na sua vida Minha filha E tenha fé A Carliani Pergunta Se tem reconciliação Carliani Gente Eu não consigo Atender todo mundo No facebook Gente Quem quer ficar bravo Agenda a consulta Carliani Reconciliação Tem obstáculos Pra essa reconciliação Minha filha Tem obstáculos Obstáculos Bastante coisa Vindo da parte Das amizades Dele E isso Tá balançando um pouco Tá mexendo um pouco Também Com o teu emocional Minha filha Vocês podem voltar Hoje Podem Vai continuar As fofocas Cuidado Relacionamento É duas pessoas Carla Pacheco Financeiro Carla Pacheco Financeiro Caiu cortes Aqui Carla Pacheco Financeiro Carla Pacheco Financeiro Minha filha Teu financeiro Tá balançando Um pouquinho Fasezinha ruim Que você tá passando Tem possibilidade Vim coisas boas Tem Mas no momento Tô agora E nesse ano Não minha filha Tem bastante obstáculo Tá na hora Tirar esses obstáculos Da tua Tua vida Chegou Me dá soluço Seu tranca rua Morador Da encruzilhada Vai ficar Só mais um pouquinho Na live Hoje a live É poderosa Taís Paula Meus capítulos Meus caminhos Taís Paula Taís Paula Obstáculo Dos teus caminhos Minha filha Fasezinha ruim Principalmente Na vida amorosa E no financeiro Filha Seu tranca rua Morador Da encruzilhada Toma conta E presta conta Flaviana Maria Flaviana Maria Financeiro Flaviana Maria Financeiro Ô Gunhê Flaviana Maria Financeiro Flaviana Maria Teu financeiro Tá bastante abalado Minha filha Fazer uma firmeza Com o Ogum Nos teus caminhos E uma entrega Pra Exô Ou pra Bará Pra estabilizar Gente Hoje tem abertura Coletiva É a última Do ano Gente É aproveitar Hoje Aproveitar Hoje Porque eu tô Dando a oportunidade Vocês não querem mudar O financeiro Filhas e filhos Vocês querem mudar O financeiro É hoje Hoje é o dia Hoje é o dia Olha no espelho E diz Hoje eu vou mudar Minha vida Hoje eu vou trazer O dinheiro Pra minha casa E vou cultuar O dinheiro Adriana Paula Vai dar certo A mudança De casa Adriana Paula Não Minha filha Bastante cortes Principalmente Da felicidade E do financeiro Carina Geral Não respondo Flavinha Espiritualidade Só marcar Consulta Cleusiene Claro É claro Um conselho Cleusiene Claro Exu mandando Tu tomar cuidado Com amizades Minha filha Exu mandando Tu tomar cuidado Com amizades Que estão Atrapalhando Teus caminhos Filha Andréia Nunes Financeiro Andréia Nunes Ô Bunhê Andréia Nunes Financeiro Live poderosa Do Bruxo Wagner Gente Andréia Nunes Financeiro Minha filha Bastante inveja Intriga Em cima Do teu financeiro Fazendo balançar Seus caminhos Rumo à prosperidade Botem na vida De vocês O verbo Destravar A prosperidade Rosemary E o Ozael Vão ficar junto Rosemary E o Ozael Live poderosa Hoje Gente Tô tudo Arrepiado Aqui Rosemary E o Ozael Vai ter bastante Turbulência Minha filha Uma mulher Vai tentar Atrapalhar Os caminhos De vocês Trazendo uma Fasezinha ruim Uma mulher Muito próxima De você Uma pessoa Que se faz De amiga Tua Vai tentar Separar vocês Futuramente Minha filha Cuidado Cuidado Vai estar avisando Olha o que que começou Isso é um aviso Rosemary Cuidado O da igrejinha O sino da igrejinha Faz belém O sino da igrejinha Faz belém Deu Vem a noite O galo Já cantou Seu tranca Ruas Que é dono Da girar Foi corrigir Aqui Ogum Mandou Ogunhê Patacori Ogum Laruexu Cobar Laruexu Exu Amodjubá O Moisés Bará Abriu as portas Pra tu ganhar dinheiro Meu filho Tá te dando Oportunidades Exu Quando ficar rico Lembra do pai Manda um salve Pro pai E vai jogar Em seleção Tô tudo arrepiado Vai jogar Numa seleção Não brasileira Mas vai jogar Time grande Vai chegar No auge Da carreira Érica É uma pergunta Por pessoa Érica Fumes Joguem flores E perfumes Amigos Joguem flores E perfumes Joguem flores Oriô Meu povo Ovo Oriô Ovo Cigano Chegou Ovo Cigano Chegou Amigos Joguem flores E perfumes Joguem flores E perfumes Cigano Estão em festa Roberto A entrevista Vai dar certo Roberto 100% O emprego É teu Roberto Ogum Tá te dando Esse emprego Roberto Vai dar certo O emprego Aparecida Ferreira Solteira Vida amorosa Aparecida Ferreira Caminhos 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 Trancado Para o amor Minha filha Fazer uma firmeza Uma abertura De caminhos Na par do amor Não vejo Você ficando Você ficando Você ficando com Esse rapaz Não vejo Bastante turbulência Nessa relação Gabriela Castro O financeiro Gabriela Castro O financeiro Geral Não responde ao vivo Só marcando consulta Gabriela Castro O financeiro Tá passando Por turbulência Minha filha Caminhos Seixados Para o progresso Uma barraca Nova Foi a cigana Quem me deu Fabiana Martins Um conselho Seja feliz Minha filha Os caminhos Tá aberto Pra felicidade E o prosperar Tua vida Já balançou Bastante Agora é a hora De você brilhar Puerê Puerá Puerê Puerá Puerê 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 Puerá Oi cigana Até daqui a pouco Gente Oriô